Nós vamos ler Lucas 16 a partir do verso 19, mas eu já quero adiantar uma coisa para vocês. Muitos de vocês não acreditam nisso que a gente vai ler agora. Mas pastor, são palavras de Jesus, amém, glória a Deus, é Jesus falando. Muitos de vocês não acreditam, e vocês vão ver no decorrer da leitura desse texto, no decorrer da exposição da palavra dessa noite, que muitos do que aqui estão, e muitos dos cristãos da nossa geração, não acreditam nisso que nós estamos lendo. Lucas 16 a partir do verso de número 19, lemos assim. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, Não, Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu peço por misericórdia. Eu sei aquilo que eu disse, que muitos não creem de verdade nisso que foi lido. E eu peço misericórdia. Abre olhos, abre ouvidos, rasga os nossos corações nessa noite, meu Pai. E que seja um tempo de despertamento, e principalmente, que seja um tempo de salvação. Eu oro não só por esses que aqui estão, meu Deus, mas por aqueles que nos acompanham à distância, e por aqueles que vão ouvir essa mensagem depois. Meu Deus, que essa mensagem venha penetrar nos nossos corações, e modificar a nossa prática, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o assunto dessa noite é um assunto que você não vai ver, muitos pregadores famosos pregando por aí. Temos muitos bons pregadores na internet, afora, fazendo um excelente trabalho. Mas pensa num assunto que não é muito pregado. Vou falar sobre inferno. E inferno não dá curtida. Inferno não dá likes, não dá compartilhamento. Inferno não é um assunto popular. Então, a maior parte desses, a maior parte, eu digo, não tem interesse em pregar, ensinar o povo a respeito disso. E, por outro lado, o povo também não quer ouvir, porque esse é um assunto que dói. Vocês vão sentir dor nessa noite. Esse é um assunto extremamente doloroso. E as pessoas nem concordam que exista inferno. E começam a tentar reinterpretar e reescrever as coisas que a Bíblia está dizendo, a ponto de algumas denominações mudarem, retraduzirem as suas Bíblias. Para poder fazer com que as pessoas pensem que, olha, um Deus de amor não pode criar um lugar tão ruim assim. E mandar as pessoas para lá. Irmãos, irmãos, misericórdia. Presta atenção no que eu vou dizer. Não me entenda mal nada contra mestres, professores e teólogos, mesmo porque eu sou um. E mesmo porque nós temos alguns aqui na nossa igreja. E abençoam demais o reino de Deus. Mas entenda. Toda vez que você precisa de um mestre, um teólogo, para desdizer aquilo que a Bíblia já está dizendo com tanta simplicidade, desconfie. Desconfie. A Bíblia é simples para o simples. E existem certas doutrinas que não estão em um ponto específico, são repetidas ao longo das escrituras, de diversas maneiras, em diversas linguagens, com vários métodos diferentes. A doutrina do inferno está presente, por mais que ela seja incômoda, e por mais que ela seja imoral para o ouvido do homem moderno. O ser humano hoje não consegue, na sua maneira de enxergar o mundo, conciliar que Deus possa criar um lugar como esse, ou possa ter criado um lugar como esse, porque a ideia de Deus que se tem não é da Bíblia. O Deus que as pessoas creem é um tipo de Papai Noel, bonachão, que passa a mão na cabeça de todo mundo. eles pensam que Deus é amor e é só amor, e esquecem todos os outros atributos de Deus. A gente vai chegando num tempo em que as pessoas começam a questionar como a vida funciona. Irmãos, a realidade espiritual é tão real quanto as leis da física, e da mesma maneira como você não pode chegar e botar a mão numa panela quente e dizer, ó, queimei minha mão, isso está errado, isso é moralismo, isso é culpa do patriarcado, não, as coisas funcionam desse jeito. Eu vou me queimar se eu colocar a mão numa panela quente, existem princípios termodinâmicos agindo ali. Deus criou a lei da gravidade, isso faz com que o nosso planeta fique coeso, funcione, exista vida no nosso planeta, eu não posso chegar do alto de um precipício e pular e dizer que Deus me castigou, e dizer que eu não concordo com a lei da gravidade, que essa é uma lei imoral, que um Deus de amor não pode ter criado uma coisa dessa, a gente tinha que sair voando. Existem realidades espirituais que são ignoradas, mas como, pastor, tanta gente boa no mundo só porque não conhece Jesus, entenda, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não tem a ver com a pessoa ser boazinha, não tem a ver com a pessoa ser legal, todos pecaram, é uma espécie inteira, a humanidade inteira se afastou do Senhor, e continua se multiplicando e gerando filhos distantes do Senhor, e como as coisas funcionam, vive uma vida distante do Senhor, e vai para uma existência depois dessa vida, distante do Senhor, mas como Deus aceita isso, Ele não aceita isso, Ele criou um plano e esse plano se chama Jesus morrendo por nós, a salvação é para todo aquele que nele crê, mas olha, a gente vai olhar para esse texto, e você vai ver se você realmente tem uma vida de alguém que acredita nisso, ou não, esse texto é muito conhecido, é Jesus contando a história de dois homens, alguns chamam de a parábola do rico e do Lázaro, outros vão dizer isso, não é parábola não pastor, porque parábola não tem nome de personagem, é alegoria, de qualquer forma até as alegorias de Jesus são extremamente reais, esse texto é uma realidade, quem contou isso daqui meus irmãos, é aquele que era, que é e que há de vir, é aquele que estava no princípio com o Pai, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele testemunhou a queda do homem, Ele foi aquele que foi para a cruz, redimir a humanidade, Ele sabe do que Ele estava falando, então enquanto a gente olha para esse texto, eu não quero que você olhe simplesmente para as ideias ou para a explicação do pastor Clériston nessa noite, eu quero que você perceba a história em si, no grosso, o que Jesus contou, existiam dois homens, um era rico, e esse que era rico, o texto usa umas expressões interessantes para dizer que Ele esbanjava bem na sua vida, Ele aproveitava bem a vida, Ele se vestia muito bem, Ele comia muito bem e Ele se alegrava diariamente, se esse homem existisse nos dias de hoje e existem muitos deles, Ele com certeza teria muitos seguidores no Instagram, porque todo mundo ia querer ter a vida que Ele tem e a querer ver as roupas que Ele usa e a maneira como Ele tem a sua vida, mas meus irmãos, na porta daquele homem existia um morador de rua e um morador de rua que para piorar a situação estava doente, ele ficava deitado lá a tamanho da sua enfermidade, o seu corpo estava cheio de feridas e ele passava muita fome, o nome dele era Lázaro e ele tinha vontade de comer as migalhas que caíam da mesa daquele homem rico, as pessoas que estudam a história e a cultura dos tempos de Jesus dizem que era comum que alguns homens ricos usassem pães para limpar os seus dedos, para limpar a boca, como guardanapo, as partes moles do pão, o miolo do pão, usava para fazer isso, depois jogava debaixo da mesa e aquilo era varrido para fora e aquele homem todo doente enfermo sentia tanta fome que ele tinha vontade de comer as migalhas que caíam da mesa daquele homem os cachorros vinham e lambiam as feridas daquele Lázaro como é que Deus permite uma porção de coisa terrível irmãos a gente vive num mundo caído que por causa do pecado existe uma porção de coisas injustas que acontecem com pessoas que não deveriam acontecer isso chegou um momento que esse morador de rua ele foi morto ele morreu mas preste atenção em um detalhe mesmo lascado doente esfomeado em situação de rua aquele homem era um salvo e quando um salvo morre você sabe o que acontece? o corpo dele vai se desfazer nessa terra mas os anjos de Deus vêm buscar os anjos do Senhor pegam Lázaro e levam para um lugar que Jesus vai chamar de seio de Abraão o que que é isso? desde criança eu achei essa expressão engraçada o que que é isso? Abraão tem seio mas depois estudando eu entendi que era uma expressão hebraica usada em muitos outros textos para se referir a um lugar na presença do Senhor seio de Abraão fala de comunhão seio de Abraão fala de filiação fala de alguém que faz parte de um povo Abraão era o pai da fé esse homem foi salvo e a gente sabe que a salvação vem pela fé ele foi recolhido ao seio de Abraão mas isso não é meramente um símbolo porque o próprio Abraão se faz presente nessa história acontece meus irmãos que além de Lázaro ter morrido o rico também morreu não estava nem doente aparentemente estava se alegrando todos os dias quem está se alegrando todos os dias e comendo e se vestindo bem não está aparentando ter uma doença terminal mas quando Deus diz basta não importa se você é morador de rua não importa se você vive numa casa cheia de conforto no momento que Deus diz acabou acabou e o que acontece com esse homem e os anjos vêm buscar não o texto descreve para a gente um lugar que a nossa tradução chama de inferno e na língua original é Hades que palavra é essa Hades era a palavra que no vocabulário grego se traduzia aquilo que o antigo testamento chamava de seou o lugar dos mortos e olha só esse lugar dos mortos que ele está não é simplesmente um lugar que ele vai ficar ali num sono da alma vocês já ouviram essa história que quem morre fica dormindo esperando o juízo esse texto aqui mostra pra gente que isso não existe isso é fantasia de teólogos tentando encaixar a religião deles na Bíblia mas o que a Bíblia mostra é um Lázaro na presença de Deus sendo consolado e um homem antes mesmo do juízo final porque aquele que não crê já está condenado estando em um lugar que o texto vai falar três vezes que era um lugar de tormento ele está lá sendo atormentado e no momento que esse homem se vê naquela situação é descrito que havia chamas naquele lugar a gente sabe por outros textos onde o fogo não acaba e o bicho não morre ele está ali num tormento tão grande e ele vê Lázaro numa situação muito melhor do que ele no seio de Abraão e ali ele começa a gritar pra Abraão pra que deixe Lázaro vir e molhar o dedo e colocar pelo menos ali na língua dele pra ver se traz algum tipo de alívio e Abraão diz pra ele que não e tem dois motivos pra esse não o primeiro é a justiça de Deus ele tem que estar ali ele teve o bem bom em vida e agora ele está ali pra ser atormentado enquanto o Lázaro teve o pior de tudo em vida e agora está sendo consolado primeiro de tudo está ali porque tem que estar está ali porque Deus é justo você pode não entender isso porque você nem sabe o que é a justiça de Deus você não sabe você acha que você é bom mas a Bíblia diz que as suas melhores obras são como trapo de imundícia diante de Deus você é cheio de pecado meu irmão minha irmã e por isso nós merecemos essa condenação o que acontece é que além da justiça de Deus Abraão fala pra ele existe um abismo entre as duas partes não há comunicação ele não pode passar daqui pra lá perceba meus irmãos que esse homem que está ali na condenação ele não foi dar uma reencarnada pra pagar o seu karma ele não foi pra um purgatório pra ver se ele dava uma melhorada e podia subir não ele foi diretamente pra um lugar de tormento você não acredita nisso porque se acreditasse não tinha vida que tem eu digo isso pra grande parte de vocês muitos que estão aqui ouvem uma mensagem de confronto repetidamente repetidamente e não mudam as suas vidas e continuam distante de Deus vivendo pra si vivendo pros seus prazeres vivendo pra satisfazer a sua carne porque não acreditam que isso é real e outro tanto de crente que acredita mas é um crente meio tigela que acredita mais ou menos porque se acreditasse não estava aí vivendo a vida que vive enquanto tanta gente está caminhando diretamente pra esse lugar de tormento como você pode viver essa vida de oração que vive se os seus filhos estão indo pro inferno é pra lá que eles estão indo meus irmãos muitos dos filhos distantes de Deus mãe e pai indo pro inferno e você não faz absolutamente nada amigos seus indo pro inferno pra esse lugar que foi Jesus que disse que existe e você não faz absolutamente nada esse homem estava ali no inferno e ele e ele de repente desperta uma vocação missionária um missionário do inferno ele vira pra Abraão e fala assim então deixa Lázaro ir lá falar com os meus irmãos porque pra avisar pra eles se arrependerem pra eles não virem pra cá olha a mentalidade da pessoa no inferno para tudo eu quero trazer você pra realidade porque eu acho que você ainda não entendeu enquanto você tá aqui ouvindo essa mensagem tem pessoas que você conheceu que já estão agora lá a gente não tem como saber quem foi salvo quem não foi não quero aqui criar mérito com qualquer coisa desse tipo criar debate dizer que ah o seu familiar tá no inferno misericórdia mas entenda também não dá pra gente chegar e pra consolar o nosso coração ficar criando toda uma ideia de que Jesus salvou todo mundo pessoas morreram sim você conhece muitas dessas pessoas sem estar na presença do senhor sem de fato se arrependerem em rebeldia contra Deus você consegue pensar em algumas pessoas elas estão agora no inferno elas não tem celular na mão elas não tem uma porção de coisas e distrações que se tem o que elas tem é o juízo permanente Deus sobre elas Jesus disse isso eu tô falando muitos não creem enquanto você está me ouvindo tem uma porção de gente que você conhece que já está lá que já partiu e está agora no inferno e olha esse texto mostra que o homem que está lá estava pensando nos cinco irmãos que estavam caminhando para lá como alguns aqui estão caminhando para o inferno e é possível meus irmãos olhando para esse texto eu posso imaginar assim que algumas daquelas pessoas que estão lá agora estão pensando em vocês será que a minha irmã aceitou Jesus será que a minha irmã se arrependeu será que ela abandonou aquele caminho eu não sei se eles veem as pessoas chegando mas eu imagino o desgosto meu Deus ela veio Abraão ela veio imagina o desespero tem gente no inferno mais preocupado com a salvação das pessoas que estão mais próximas a você do que você que está aqui em vida irmãos isso é muito sério pastor você está viajando olha no texto olha o que que aconteceu Jesus ensinou isso está simples está claro o homem está no inferno querendo que libere Lázaro para ir mas não existe isso de Gasparzinho meus irmãos não existe isso de vir um morto pregar o evangelho ainda que ressuscite ainda que se levante é o que o texto original diz irmãos toda vez que você vê uma pessoa uma entidade um espírito dizendo que é alguém que morreu se você crê na bíblia entenda é um espírito de mentira brincando com a sua cara você sabe por que porque não tem a ver com quem fala Deus não permite isso não tem a ver com quem fala tem a ver com quem escuta quando você olha a conversa ele diz libera Lázaro para ir lá falar com os meus irmãos que estão caminhando para cá Abraão fala para ele olha ele já tem Moisés e os profetas o que é Moisés e os profetas é uma expressão que se usava para se referir ao antigo testamento ele já tem a bíblia para eles lerem crer não mas se alguém levantar dos mortos e aparecer para eles e falar que eles estão vindo para o inferno eles vão se arrepender entenda a maneira de você não ir para lá é se arrependendo está claro isso no texto e olha o que Abraão responde eles não vão crer ainda que alguém se levante dos mortos não importa quem está pregando importa quem está ouvindo é você que está ouvindo irmãos isso é muito forte eu posso chamar um grande pastor celebridade para vir pregar para vocês eu posso chamar aqui foi um monte de gente lá na nossa igreja porque o Cláudio Duarte estava pregando se ele pregar a mesma mensagem não tem a ver com quem fala tem a ver com quem escuta você já ouviu e não se arrepende porque continua tendo uma vida miserável longe de Deus sem compromisso nenhum com o evangelho vendo as pessoas se afastarem cada vez mais da presença do Senhor isso não dói você isso não queima o seu coração não faz você se lamentar o que você tem feito a respeito disso se você cresce nisso de verdade você estaria chorando por essas pessoas que você diz que ama de repente quem está no inferno quem já chegou lá está mais preocupado do que você está essa é uma noite de arrependimento o que você vai fazer com esse texto olha ao longo da história como eu disse as pessoas hoje não pregam muito a respeito do inferno e muitas pessoas têm resistência por que porque a doutrina do inferno foi mal usada sobre as pessoas ela foi usada para colocar medo e para exercer controle porque uma população amedrontada ela é imediatamente controlada com muita facilidade a gente vê isso na história política em todo tempo em todo lugar então com isso as pessoas ficam assim chegaram a usar para poder atacar um pecado específico ou outro você faz isso você vai para o inferno você faz aquilo você vai para o inferno meus irmãos não tem a ver com pecado ou outro todos pecaram todos pecaram e se não houver arrependimento em você você vai para o mesmo lugar que esse homem foi eu não estou falando isso para colocar medo para controlar a sua vida eu estou falando isso porque Jesus falou e ele amou tanto você que se entregou para que você não precisasse ir para lá para que aquilo que você é digno de sofrer aquilo que você merece sofrer você não precisa sofrer você realmente crê nisso então para com essa palhaçada que você vive eu falo isso para gente que não entregou a sua vida para Jesus e para gente que diz que entregou pelo amor de Deus e vive uma vida de palhaçada de crente que não é crente coisa nenhuma que não tem mais já perdeu a vergonha na cara as pessoas pecam e tem orgulho do pecado e vão para as redes sociais publicar quanto eles estão perdidos olha que legal que o importante é ser feliz como eu sou uma pessoa moderna empoderada e não sei o que está caminhando para o inferno caminhando para o inferno longe de tudo aquilo que Jesus ensinou reino de Deus não está em primeiro lugar na sua vida irmãos esse texto precisa mexer com a sua maneira de orar com a sua vida de oração esse texto precisa mexer com a sua maneira de lidar com as pessoas eu vejo pessoas sofrendo se matando adoecendo por causa de política como se tivesse um lado menos feio que o outro é tudo o reino das trevas meus irmãos tem gente indo para o inferno é muito mais sério do que essas coisas tem gente do seu lado indo para o inferno as pessoas estão gastando toda uma energia se preocupando com coisas que são tão pequenas perto daquilo que está por vir seu trabalho não tem tanta importância assim se a sua mãe está indo para o inferno suas posições ideológicas seus estudos seus projetos de vida eu sei que você trocaria tudo isso para ver alguém que você ama deixar de ir para o inferno aquele homem no inferno estava desesperado não só pela agonia que sentia mas porque ele sabia que os seus cinco irmãos estavam indo para lá e tudo que ele queria era levar uma palavra que os fizesse se arrepender os missionários do inferno não podem alterar essa realidade você pode você pode muda de vida crente muda de vida crente para de adorar criatura em vez de adorar o criador para de viver para seguir os seus próprios desejos os seus próprios instintos os seus próprios projetos tem algo muito maior é sobre a eternidade que nós estamos falando eu desafio você hoje a mudar de vida e mudar de vida eu não estou falando de entrar para uma religião eu estou falando para você se render a Jesus de tal forma que a partir de hoje você esteja disposto a viver para ele e morrer por ele você precisa mudar meu irmão minha irmã eu quero convidar vocês se colocar em pé e refletir nessa palavra ou você crê nela ou você está fazendo o que aqui você crê nisso que Jesus disse ou você está fazendo o que essa é uma noite de mudança pergunta para Deus se a mudança que ele espera é a sua se é a sua vida como cristão que deve melhorar se é você que deve de verdade se entregar para Jesus nessa noite o que Amém. Mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, se não ouvem a Bíblia, se não ouvem a Bíblia sendo pregada, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se deixe persuadir, se deixe persuadir, é você, é você que toma essa decisão nesse momento. A mensagem é para dois públicos, é para você que está longe da presença de Deus. E precisa crer nele, se arrepender e ser salvo. E o apelo é para você, que tem vivido uma vida omissa, uma vida de omissão, deixando as pessoas morrerem ao seu redor, sem se preocupar com nada. Quem vai ser o próximo que vai estar no inferno? Qual de vocês vai estar no inferno nos próximos dias? E nós não fizemos nada? Eu quero desafiar vocês a tomarem uma posição nessa noite. O assunto é desagradável, porém necessário. O assunto não é sobre morte, é sobre vida. Eu quero orar por cada pessoa que tomar uma decisão nessa noite. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa que tomar uma decisão. Eu quero conhecer as pessoas que tomam a decisão. Mas eu entendo, meus irmãos, que enquanto eu faço um apelo para as pessoas virem à frente, o inferno está fazendo um apelo para que as pessoas fiquem. Há demônios aqui nesse lugar, eu sei disso. E qual é a decisão que você toma? Qual é o apelo que você ouve? O apelo para continuar tudo do mesmo jeito? Para entrar a semana do mesmo jeito? Para seguir com a sua vida de omissão? Do mesmo jeito? Ou um apelo para finalmente tomar tendência na sua vida e caminhar na direção de Jesus? Abre mão de tudo, se entrega para Ele. Pai, vem sobre nós nesse momento, quebrantando corações. Vem clareando aquilo que não está sendo entendido, meu Pai. Vem fazendo, meu Deus, com que as barreiras, os preconceitos mentais que estão aprisionando pessoas caiam por terra nesse momento. Meu Deus, vem trazer despertamento nessa noite. Vem trazer salvação. Pai, ninguém vai voltar, ou da Tua presença, do seio de Abraão, ou do Hades do inferno, para pregar nessa noite. Eu estou aqui, lendo a Tua palavra. Para persuadir essas pessoas, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha com o Teu poder, quebrantando corações, libertando pessoas. Eu sei que o Senhor não as quer ver no tormento eterno. Eu também não quero, meu Pai. Eu não quero saber que esses que estão aqui se desviaram de novo, se afastaram outra vez, porque nunca se entregaram por completo ao Senhor. Por isso, eu repreendo em nome de Jesus. Eu amarro em nome de Jesus. Toda a presença demoníaca nesse lugar. Todo o espírito de incredulidade, de crítica. Todo o espírito de ceticismo, que caia por terra em nome de Jesus. Eu proíbo vocês de apelarem para as pessoas não virem, não se entregarem, não se renderem, na autoridade que há no nome de Jesus. É que eu declaro isso. Vem, Espírito Santo de Deus. Enche esse lugar, toma esse lugar e convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, meu Pai. Eu quero convidar você que quer tomar uma decisão pública diante do Senhor e diante da igreja. Sai do seu lugar e vem para cá. São dois apelos que eu faço. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. E também você que entendeu que precisa mudar a sua condição espiritual. E trabalhar mais e chorar pelos perdidos como você não tem chorado. E orar por eles como você não tem orado. E falar com eles como você não tem falado. Eu quero convidar você também, que já é crente, mas precisa mudar. A sair do seu lugar e vir para cá. Vem agora. Vem agora. Pergunta para Deus se você tem que estar aqui. Fica preocupado com a opinião dos outros, não. Pergunta para Deus se você tem que estar aqui. Eu vou orar sobre eles, só sobre eles. Você que está tomando uma decisão e está acompanhando o culto à distância. Bota seu nome aí no chat ao vivo, no comentário, se tiver no Facebook. Porque eu vou orar por vocês também. Mas vocês que estão aqui, pergunte para Deus se você tem que estar aqui. Uma alma no inferno tem mais compaixão pela vida dos perdidos do que muito crente. Uma alma sendo castigada na escuridão. Está tendo agora muito mais compaixão pela sua família. Falo isso para muitos que estão aqui, não para todos. Mas está tendo muito mais compaixão pela sua família do que você que tem a palavra, que tem a verdade. Pai, eu apresento cada um desses diante do Senhor e oro junto com a Tua igreja reunida, meu Pai. Nós não podemos nos conformar com essa situação. Meu Deus, que toda omissão seja arrependida agora diante do Senhor. Nós nos arrependemos da nossa omissão, da nossa vida de oração morna, fria, incrédula. Nós nos arrependemos por não falar com as pessoas que a gente precisa falar. Nós nos arrependemos, meu Pai, por uma vida carnal. Uma vida focada em nós, enquanto tantos estão perecendo. Meu Pai. Eu oro por aqueles que estão entregando a sua vida para o Senhor nessa noite. Eu oro, meu Pai, para que o entendimento seja completo, que a rendição seja completa. Que não seja algo simplesmente emocional, meu Deus, de uma mensagem dramática. Mas que seja, meu Pai, uma transformação eterna, verdadeira, para a eternidade, meu Pai. Vem, Senhor, com o Teu amor nos constrangendo e nos transformando, meu Pai. Não queremos ser os mesmos, meu Pai. Não queremos ser os mesmos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos usa para alcançar os perdidos. E nos usa, meu Pai. Esse é o nosso clamor nessa noite. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja pode se assentar nesse momento. Amém.